Alô, cumpadinha das Teixeira, boa noite meu cumpadinha, boa noite, boa noite aos cumpadinha e aos cumpadinha aí, sentado no arpente, né, vai chegando a taldinha, a noite vai chegando, a gente senta aí na cadeira no arpente, tira as botinas do pé, dá uma olhada pros pés, assim, os pés entelatejando, a gente correndo a cerca, repregando a cerca, mó de o gado não sair, ia molar às vezes um confrontante, cantando da noitinha, assim, os pés tá precisando sair da botina, a chiadeira, pra mó de a gente tá descansando, coitinho, lavar o subarco, passar uma água no pescoço, né, isso tudo é uma necessidade muito grande, pra nós que é caipira, Você tirar o chapéu da cabeça, rapaz, quando chega de noite, parece que você tira uma parte do seu corpo, outra hora parece que você tira uma cangaia do coito, É concorrido, eu diria, é muito comum, às vezes, né, o suor, o suor muito quente, o suor, às vezes, até pregar o cabelo em volta do chapéu, e vai dando uma natazinha, vai dando uma natazinha, em redor, né, onde encaixa o coquinho da sua cabeça, E aquilo ali, com o tempo que ele fica grosso, parece que ele tem as pisaduras do lombo dos animais. E com isso, o menino, vocês fregam a mão na outra, que é a mão, né, grossa, com o calo que retrata o expediente do Didi, Você estrega uma mão na outra, às vezes, tira uma frepazinha, daquelas lenhas que você tava picando lá, a piada tuja, né, pra nós guardar pra dentro, até por causa de chuva, vocês sabem muito bem que a época de chuva é a época de você guardar a lenha, né, Você vai pano debaixo do fogão, você vai pano debaixo do fogão, às vezes, no cantinho da calzinha, às vezes, na varandinha, por lá de fora, aonde, às vezes, a água chega também, você vai pano ali, e no mais, você vai pano na lenha, lá no paiório, vai pano lá na tuja, que trouxe muito o ano lá, Pra, mas, quando, às vezes, a invernada de uma semana, duas, às vezes, estendendo pra moiar e regar a terra mesmo, você já tá prevenido. É, o nosso homem rural é um homem prevenido, né, a gente sempre tá, A gente sempre tá esperando mesmo alguma coisa que possa trazer pra gente ou uma dificuldade ou um problema carquezinho, né, E a falta da lenha significa que você vai ter dificuldade pra, pra moe, você fazer um café, coar um cafezinho, Você vai ter uma dificuldade também, pra moe, às vezes, você mexer uma panelinha de angu, né, Fazer um franguinho com quiaba, uma coisa que você aprecia tanto. Então, uma lenha desde casa é sinal que você não vai passar por essa situação difícil. E a gente precisa da chuva na terra, quando você chega a subir os montes, os murros, pra moe de Cramar, É porque é que você tá vendo que as latinhas lá vai ficando vazias, Você tá vendo que os cachotes nas tujas lá vai também ver no fundo dele. E isso é uma preocupação grande pra gente. E quando a chuva chega, Ah, meu filho, é muito bom. Então, nós que é caipira, nós que é do mato, nós que é rancão mesmo, A gente sempre trabalha assim. A gente sempre tá na expectativa Que o dia da manhã vai ser mesmo mais proveitoso, mais produtivo. E é o que a gente sempre tá esperando. Mas, moçada, é muito bom ter vocês aqui no celeiro. Então, vamos lá.